Opa gente, esses dias o filme Pânico na Floresta completou 18 anos. Pensando nisso, decidi lançar esse vídeo especial para vocês. Hoje a gente vai falar sobre como foram feitas as mortes desse filme. Para começarmos, a gente vai falar de uma das mortes mais tensas de toda a franquia. A morte de Francine. Para sua morte, testes foram feitos com uma dubrê. Para que na hora das cenas, a atriz não se machucasse. Ela teve que fazer a mesma cena por diversas vezes. Até chegar a cena final. E gente, outro fato é que nesse ferro em que Dente de Serra usa para matar ela. Na verdade, nele tinha um mecanismo onde quando apertado, saia sangue. E para acabar, um fato interessante é que eles fizeram uma boneca de tamanho realista para representar a Francine morta. Já a segunda morte que iremos falar é a de Carly. Essa morte chegou até a ganhar um prêmio de melhor morte em um filme de terror. Para ela, foi usado um machado especialmente feito para aquela cena. Isso porque o mesmo tinha um corte em uma das pontas do tamanho da boca da atriz. Vários testes também foram feitos com uma dubrê. Já para fazer os olhos da Carly dilatando, após a machadada, o editor Michael Ross teve um duro trabalho na edição. Para até então, deixar o aspecto da cena o mais realista possível. Ah, e o corpo da Carly também foi posto digitalmente. Na parte em que ele sai rolando entre as árvores. E não para por aí, eles ainda tiveram que fazer um manequim especificadamente do rosto de Carly para fazer a cena em que o seu rosto se desprende do corpo. E convenhamos que ela ficou bem realista. Para isso, eles tiveram que cobrir a atriz com um tipo de massa e foram moldando com cuidado o rosto da atriz. Já as mortes de Scott e do policial basicamente foram as mais simples, já que suas mortes contavam com flechas de CGI colocadas digitalmente. No caso da morte de Scott, um aparelho de bobear sangue foi posto detrás de sua roupa para que ninguém o visse. Depois, botaram as flechas digitalmente, lembrando que no momento que ele cai no chão, as flechas eram de verdade. Só foram postas digitalmente no momento que tiveram que ultrapassar o corpo do ator. Já do policial, foi basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ele teve que fazer uma maquiagem no olho, onde a flecha acertou. E depois, só juntaram com a flecha digital. Nesse caso, eles também tiveram que fazer um boneco ultra realista. Pois em alguns momentos do filme, ele é usado. Como por exemplo, na cena em que Dente de Serra arrasta o seu corpo para o carro. Além de tudo isso, foram feitas duas cabeças e um manequim completo.